Há um mês, o presidente da república sancionou o projeto de lei que endurece as leis de maus tratos em cães e gatos. Desde então, a lei que fica mais dura, nem por isso acabou a violência e as agressões aos animais domésticos de Três Lagoas. Exemplo disso é o que aconteceu na casa do Gabriel, com quem eu converso agora, que teve uma surpresa recentemente, né, Gabriel, de encontrar um gato machucado na porta de casa. Como é que foi essa situação? A gente já tem vários gatos aqui, na verdade, nessa rua, que vivem em situação de rua, e aí a gente encontrou ele, que não chamava o meu ainda, mas ele estava com a parte traseira sem movimento, com bastante escara, enfim, e aí ele não conseguia andar e a gente resgatou ele. E aí levou no veterinário para ver o que tinha. Ele tinha uma luxação, provavelmente por violência ou atropelamento, mas alguém já tinha levado ele até o veterinário, porque ele tinha marca na patinha de agulha, ele tinha algumas ataduras no corpo também, só que a pessoa, ou provavelmente porque o tratamento era muito difícil, ou alguma coisa do tipo, abandonou. E aí foi isso. E a gente agora está continuando, tentando continuar o tratamento para ele voltar a andar. E continuar o tratamento com ele vai levar tempo e custo. Para isso você teve a ideia da vaquinha virtual? Isso, tem dois caminhos, ou medicamentoso ou cirúrgico. Com medicamento, provavelmente demoraria uns seis meses, né? Mas aí, por conta das escaras e das outras coisas, seria ruim para ele, né? O cirúrgico, ele custaria mais, mas ele é mais rápido, né? Então eu tive a ideia de fazer essa vaquinha online, a gente já conseguiu, dos mil e cinquenta que a gente precisa, cento e vinte e cinco, e a gente continua tentando arrecadar. E é só por esse canal online que as pessoas conseguem fazer a doação, ou podem te procurar, vir pessoalmente? Não, podem me procurar pessoalmente, ou pelo telefone, ou online também, de qualquer forma. E esse tratamento, você tem ideia de quanto mais tempo vai levar? Eu acredito que demoraria pelo menos mais uns dois meses para a gente conseguir o dinheiro, né? Então, acho que demoraria por aí. É a primeira vez que acontece uma situação assim, de ter um animal abandonado, violentado na porta de casa? Não. A gente já resgatou vários outros, outras vezes eu já tive outros animais, que eu resgatei como meus de estimação aqui, então não foi a primeira vez. Puxa vida! Gabriel, obrigada pelas informações, boa sorte aí com a vaquinha virtual. Fica a dica para o pessoal de casa que queira também colaborar com a vaquinha virtual. Para fazer esse tipo de doação, é só acessar o link que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. São doações que podem ser feitas a partir de dois reais. Lembrando que o objetivo é angariar o valor total de mil e cinquenta reais. Eu volto com você.